O objetivo dessa palestra é que eu já repeti várias vezes e é uma palestra que eu curto dar. Por quê? Porque a maioria das pessoas aprende programação orientada ao objeto em outras linguagens. E aí, essas outras linguagens têm certas peculiaridades. Só que o cara quer trazer aquelas peculiaridades para cá, e aí ele fica chateado porque Python não tem as mesmas peculiaridades. E aí, ele perde duas vezes. Ele perde porque ele não aproveita as peculiaridades do Python e perde porque ele fica sentindo falta da peculiaridade da outra linguagem que não tem no Python. Então, o objetivo dessa palestra é falar sobre como fazer orientação do objeto em Python sem sotaque. Ou, para usar um adjetivo Python, que a gente gosta de usar, é programação orientada ao objeto Python. Recentemente, numa revista brasileira, que eu não vou citar o nome, porque é uma revista legal, eu gosto das pessoas que fazem e tal, mas, infelizmente, eles contrataram, sei lá, convidaram uma pessoa para escrever sobre orientação do objeto em Python, e é uma pessoa que é justamente um exemplo desse problema que eu falei. Então, observem, por favor, o que acontece com esse código. Qual é o pequeno problema desse código? Vocês estão vendo? Quem já viu um problema? Fala aí. Oi? Getters e Setters. Isso é uma doença, que é muito prevalente em outras linguagens, onde, inclusive, os caras usam IDEs que apertam um botão e... Sai escrevendo 200 linhas de getters, etc. A produtividade do cara, uh, uh, vai lá em cima, certo? Um argumento muito importante de usar para pessoas que defendem esse estilo de programação, argumentando que a verbosidade não é um problema porque a IDE dele escreve o código para ele, é fazer a seguinte pergunta. Ah, é? E ela lê o código para você também? Ou, quando a parada dá problema, um ano depois, você que tem que ler? Aquelas centenas de linhas de getters e setters, sendo que um ou outro lá no meio não é só um simples retângulo, um atributo. Tem um ou outro que tem alguma inteligência, mas está perdido no meio de um mar de getters e setters que não fazem nada. Bom, mas o primeiro defeito, na verdade, é que o cara botou ponto e vírgula no final de todas as linhas. Isso, na verdade, funciona em parto, porque o ponto e vírgula serve para separar dois comandos na mesma linha. Só que é considerado falta de educação usar dois comandos na mesma linha em Python, número um. E número dois, se você não usa dois comandos na mesma linha, não tem o que usar ponto e vírgula, jamais. Certo? Então, outra coisa é que ele comentou que isso aqui são declarações de métodos da classe, mas não são métodos da classe. Certo? Porque em Python a gente tem esse conceito de métodos de classe, métodos estáticos e métodos da instância. Todos esses aqui são métodos de instância que você pode identificar pela presença do self. Bom, eu já falei sobre getas e setas, e como que a gente resolve esse problema de getas e setas em Python? A gente resolve de uma forma muito elegante usando properties. Tá? Então, bom, isso aqui é porque eu fiz essa apresentação no TDC, eu estava fazendo propaganda da Python Brasil. Como vocês já estão aqui... Quer dizer que... Hã? Oi? A gente vai. A gente vai. Legal. Bom, agora o miolo mesmo dessa palestra é, na verdade, feito desse jeito, usando o Sphinx, o sistema de documentação do Python, tá? Então, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui, fazer uma pequena demo, que é o seguinte, ó. Eu posso... Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Por exemplo, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu vou editar... Vou editar o primeiro slide aqui. A gente vai ver. Ó. Então, eu tenho aqui... Oi? Sim. Tá. Peraí. Tô faltando um pedaço agora, porque... Agora que eu vi que eu perdi, ó. Tá bom. Então, por exemplo, eu vou botar aqui... Ah! Maldito! É... Editar aqui, né? Certo? E aí... Eu vou... Fazer o quê? Ah... Rodar o make. Ops. Ops. Make HTML. Ah! Estou no lugar errado. É aqui que eu tenho que rodar o make. Make HTML. Então, ele tá gerando HTML, tá? E aí, eu vou lá, no browser, e dou um... Um reload. Né? Como é que faz o reload nesse browser? Assim. Tá vendo? Então, alterou lá. E olha, ele gera... A partir daquele texto... Simples. Ele gera código colorizado. É uma maravilha, né? Mas o mais interessante é que eu descobri um pequeno hack, assim. Eu editei um pouquinho ali a folha de estilo. E na época que eu fiz isso, só funcionava no Opera. Hoje talvez tenha formas de fazer com os browsers mais modernos. Mas... Eu descobri que eu posso transformar isso numa apresentação de slides. Assim, ó. Eu entro em presentation mode. E o Opera tem essa fit. Quando eu entro em presentation mode, no CSS, eu posso dizer que o H1 é início de slide. Então, ó. Que beleza. Quer dizer, às vezes tem uns pequenos problemas de layout. Mas, basicamente, dá pra usar. Tá vendo? Tá? Então, essa apresentação foi feita desse jeito. Usando a maravilhosa ferramenta de documentação do Python chamada Sphinx. Sphinx e o DocUltis, tudo isso aí, né? Bom, como aqui as palestras são de meia hora, eu vou ter que pular uns pedaços, tá bom? Mas, é assim. Essa daqui é uma palestra que tem o objetivo de evangelizar a orientação a objetos em Python para pessoas que aprenderam em outras linguagens, tá? Então, eu vou falar umas coisas que eu acho interessante mencionar quando você discuta com outros públicos, né? Então, porque assim, ah, as pessoas falam, ah, Python não é realmente orientado a objetos, ou é menos orientado a objetos do que, sei lá, o meu cachorro, não sei, né? Mas, aí, a gente fala assim, ó. Bom, primeiro, Python tem herança múltipla como C++. Python tem sobrecarga de operadores como C++. Python não obriga a criar classes como C++, tá? E todo mundo reconhece que C++ é uma linguagem orientada a objetos, ninguém vai falar, não, C++ não é uma linguagem orientada a objetos, certo? Então, temos essas características parecidas. E ela é uma linguagem de tipagem dinâmica como Smalltalk e Ruby, tá? Que são, enfim, a Smalltalk é a linguagem onde o termo orientação a objetos foi criado, né? Agora, tipagem dinâmica não é uma coisa com tipagem fraca. Esse é um ponto super importante, porque a maioria das pessoas também tem um outro contato com linguagens de scripting mais famosas, como JavaScript e PHP, que sofrem de um defeito terrível, que é que elas fazem conversão automática implícita de tipos em um monte de lugares, tá? Python não comete esse erro. Então, em Python, se você tenta concatenar uma string com um número, ele não adivinha para você se você quer, sei lá, né? Isso aqui em PHP ou em JavaScript é um tipo de coisa que é difícil saber o que vai acontecer exatamente, né? Em Python não, ele dá erro. Se você quiser, você converte explicitamente o tipo, tá? Então, esse é um ponto importante para falar, tá? Para quem sabe Java é importante falar que Python não tem interface, mas tem herança múltipla de classes e classes abstratas. A junção dessas duas features é bem parecida, na verdade, com o conceito de interfaces do Java, tá? Python não tem sobrecarga de métodos, mas tem sobrecarga de operadores e passagem de argumentos muito flexível. E não tem tipos primitivos, tá? Você pode mostrar para o cara, se você põe um 5, tem que botar esse 5 entre parênteses, porque senão dá aí o de sintaxe. Se você escreve 5.underunderadd, o parcer do Python, que é muito simples, que na verdade é uma qualidade dele, ele acha que você vai escrever um número de ponto flutuente depois do ponto, né? Também funciona se você escrever 5, espaço, .add, aí funciona, tá? Dessa forma você mostra que o 5, que é um primitivo, aparentemente, em outras linguagens, é um objeto que você pode invocar um método, né? E esses, na verdade, são os métodos com dois underscore que o Python usa para fazer sobrecarga de operadores, né? Então você mostra que a adição no Python é um método invocado sobre o objeto inteiro, no caso aqui, o objeto integer, né? Bom, daí eu mostro para os caras como é, essa aqui é a parte que eu vou voar, porque acho que a maioria de vocês já sabe, mas é assim, tá? Como que é a estrutura de uma classe? Eu, na primeira universidade, eu mostro com des, porque em outras linguagens usa-se des, tá? Eu estou só mostrando para os caras que o des, né? É, no Python você tem que declarar ele e você tem que sempre usar ele explicitamente. Em Java, por exemplo, você pode omitir o des em muitas referências desse tipo e você nunca precisa declarar ele, nem pode, né? Aí, depois eu mostro que, na verdade, em Python a gente usa self e não des, tá? Bom, aí é o seguinte, eu vou pular uns pedaços, tá? Que não são tão interessantes, mas é assim. Ó, em Python a gente tem um conceito, como eu falei antes, tem três tipos de métodos em Python, né? Em Java, por exemplo, você tem dois, né? Tem métodos de instância e métodos de classe, ou métodos estáticos, né? Em Python você tem três, tá? Porque você tem métodos de instância, que são os usuais, e você usa esses dois decoreitos para declarar métodos de classe. Os métodos de classe têm a peculiaridade que eles implicitamente recebem como primeiro parâmetro a classe. Por exemplo, olha aqui, ó. Essa classe chama exemplo. Quando eu chamo o método chamado da classe, passando o parâmetro full, tá vendo? O que eu estou mostrando aqui, eu estou devolvendo uma dupla com o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro, só para a gente ver o que a gente recebeu como parâmetro, né? Então, você vê que tem a própria classe, tá? E o parâmetro explícito que foi passado ali, tá? Então, isso daqui é, em vez do self, usa-se convencionalmente CLS. E o static method, ele usa a classe só como se fosse um namespace, tá? Isso é mais parecido com os métodos estáticos do Java mesmo, né? Que você recebe só como parâmetro aquilo que está mencionado ali mesmo, tá? Então, é isso. Isso existe na linguagem, mas eu vou falar que é muito pouco usado, né? Quem é programador parte experiente sabe que é muito raro a gente usar. Por que é raro a gente usar? Porque 99% das vezes, quando você pensa em fazer um método estático, na verdade, você está pensando em termos de Java. Você deveria pensar em fazer uma função no módulo. Não tem por que criar uma classe para botar uma função que não faz nada com a classe. Ou com as instâncias, certo? Então, é por aí. Então, é bem raro a gente usar isso, mas existe na linguagem, tá? Bom, aí eu falo um pouco sobre herança e tal. Eu dou um exemplo que eu peguei do primeiro livro que eu peguei do Guido FanRosso como autor, que é um livro que está fora de catálogo há mil anos, mas que é muito legal. se chama Python Internet Programming. Mas está fora de catálogo jurou uns 15 anos, pelo menos, tá? É o Python 1.4, eu acho. Mas o exemplo é muito legal. O exemplo é o seguinte. É uma classe que conta objetos, tá? Você passa para ele, quer dizer, você inicia, aí você vai dando, vai chamando incluir na instância. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó. Não, não tem. Você vai chamando incluir na instância e ele vai incluindo aquele item e fazendo uma contagem de quantos itens daquele tipo tem nesse dicionário que ele usa para fazer uma contagem, tá? Então, você pode passar para ele, por exemplo, você pode percorrer um texto passando as palavras e no final você pode saber quantas ocorrências de cada palavra tem no texto. Coisa assim, tá? Nessa primeira implementação, o que é interessante é que o método contar usa o acesso direto ao item no dicionário. Então, o que acontece quando você pede para ele contar um item que não existe, que nunca ocorreu na contagem? Ele vai levantar erro, aqui nesse caso, tá? Então, uma modificação interessante é você transformar ele num contador tolerante. É um contador que usa, em vez de acessar desse jeito, ele usa o método get. Então, o que acontece é que quando não tem o item na contagem, ele devolve zero, que é um comportamento mais razoável, mais correto, considero até. Daí, ele faz uma outra modificação, que é um outro contador. Você vê que aqui, né? Essa declaração aqui significa que isso aqui é uma subclasse daquela, né? E esse aqui é um outro contador totalizador. É, contador totalizador, o que ele faz? Ele, além de contar os itens, ele conta o total de itens. Ele mantém atualizada essa variável total com o total de itens para você poder fazer porcentagens, por exemplo, depois, tá? E essa mudança exige sobrescrever dois métodos lá. O método init e o método incluir. E, no caso, ambos os métodos, na hora de sobrescrever, você precisa chamar o método da implementação que você está herdando, da superclasse, né? E aí, tem duas formas de fazer isso em Python. A forma mais simples é essa, você simplesmente põe o nome da superclasse e passa explicitamente o self. Ou, tá vendo nesse caso aqui, ó? Tá? Isso é um jeito que funciona e muito código bem escrito usa desse jeito, tá? Porém, esse jeito em sistemas muito complexos, com muitas classes e tal, pode dar problema. Por quê? Porque pode ser que você está amarrando muito esta implementação com essa estrutura de herança, tá? Então, a solução mais recomendada, que é uma das coisas mais feias da sintaxe do Python, Python não é perfeito, tá? Ainda bem que assim ele existe, né? A sintaxe é essa do super aqui, ó. E olha que coisa nojenta, mas é assim que faz, tá bom? A vantagem disso é que você percebe que no corpo dos dois métodos não tem referência à superclasse, tá? O super é uma função primitiva que você passa como primeiro parâmetro a própria classe, geralmente, como segundo parâmetro uma instância e daí você invoca e ele faz a mágica necessária pra invocar o método apropriado na hierarquia. Isso é necessário porque Python tem herança múltipla, tá? Se você faz desse jeito, você está falando pra ele, pro Python, que, ó, eu quero executar este emite das superclasses assim, tá? Desse jeito aqui é mais seguro porque você está delegando pro Python. Python, executa o método necessário das superclasses, tá? Ah, oi. Por que você não muda direto aí no... Se é um complexo desde o computador do Python? É, poderia. Poderia? Sim, poderia. É, não sei. Quem já viu mais desse tipo, quem já viu mais... Eu, a maioria das vezes, eu vejo desse jeito. Mas poderia... É, não sei. É, não sei. É, não sei. Mas aí tornaria totalmente independente, né? Da... Exatamente. Bom. É uma mudança de açúcar sintático, praticamente, né? Porque o Python tem um mecanismo chamado Method of Resolution Order, tá? Que é o mecanismo que ele usa pra resolver o problema de uma hierarquia que pode ter várias classes acima. Quando você tem essa múltipla, você tem esse problema, né? Você tem duas lentes. E as duas implementam aquele método. Então, qual versão do método vai ser invocada, tá? Esse problema é um problema superdifícil de resolver. E o Guido Fanrol só adotou uma solução baseada num paper lá. Se você pesquisar, tem esse paper. Então, no Python, por exemplo, isso aqui é um exemplo muito legal. Isso daqui é um contador totalizador tolerante. Olha essa implementação. A classe não implementa nada. Ela apenas fala, ó, eu sou um contador totalizador e contadorizador é um contador tolerante. Então, ele herda alguns métodos de uma, outros métodos de outra e ele funciona com as características dos dois, tá? É um híbrido, tá? E como é que isso funciona? Por causa do mecanismo da método de resolution order do Python, tá? Cada classe do tipo comum no Python, né? Do tipo new style, né? Você tem esse atributo MRO que você pode inspecionar pra ver. Olha, ele vai chamar... O contador TT vai chamar... Quando você chamar um método no contador TT, ele vai procurar no contador TT. Se ele não encontrar, ele vai procurar nesse, que é o primeiro declarado. Depois nesse. Depois na super classe, tá? Bom. Ok. Isso aqui, na verdade, vamos combinar que não é um bom uso de herança múltipla, tá? Hoje em dia, o que é considerado bom uso de herança múltipla é só mixin. É quando as duas classes não são do mesmo tipo. Uma classe é do mesmo tipo e a outra classe só implementam os métodos complementares, tá? Mas, enfim. É legal mostrar que Python tem herança múltipla e tal. Bom. Agora, o ponto... Alguém me... Como é que tá o tempo? Que hora é que você tem que terminar? Faltam 5 minutos? Não fui eu. Bom. Gente, uma coisa super importante pra falar é o seguinte, ó. Properties, tá? Properties é um mecanismo que a gente usa no parto pra resolver a doença do Getters e Setters, tá? Então, como é que funciona isso, né? Basicamente é assim. Existem... Ó, isso aqui é um exemplo. Eu tô acessando... Eu tô escrevendo direto no atributo x. Aqui eu mostro o que escreveu. Daí eu escrevo de novo só que com valor negativo e isso mostra que alguma coisa aconteceu, tá? Então, o que que acontece aqui é que... Isso foi implementado desse jeito, tá? O x que eu tô expondo pro público, na verdade é uma property. E essa property tá... Ela registra, quando você cria a property, registra Setters e Getters, tá? Mas você fala assim, ah, mas isso aqui é tão brocático ou até mais brocático do que o Java. Não, mas a graça desse mecanismo, que é genial, na verdade, é que você pode começar o seu projeto sem Getters e Setters nenhum. Faz todos os atributos públicos. Seja feliz, entendeu? Só na hora que você descobre que tem algum lugar que tem uma coisa que deveria ser privada, você pode mexer e aí você transforma aquele atributo público numa property de forma que as APIs que estão usando o seu projeto não quebram. Quer dizer, os clientes do seu projeto não quebram, tá? Então, isso aqui é muito legal, tá? E agora tem uma sintaxe nova, porque antigamente você tinha que usar essa sintaxe, agora tem uma sintaxe de decorator, né? Que você usa pro Getter, você põe arroba property e pro Setter, você põe arroba o nome da property, ponto Setter. E aí tem uma coisa meio bizarra que todos os métodos ficam com o mesmo nome. É assim que tem que usar quando faz desse jeito, tá bom? Então, eu vou terminar agora fazendo o seguinte, eu vou pular um pedaço, tá? Porque eu vou falar, em vez de falar sobre polimorfismo, eu vou demonstrar esse código aqui funcionando pra vocês, tá? Que é pra mostrar o poder de polimorfismo numa linguagem que tem tipagem dinâmica, tá? Vai muito além do que é possível numa linguagem de tipagem estática, tá? Então, é o seguinte, qual é o meu programinha aqui? Eu tenho uma classe carta que representa uma carta do baralho, então basicamente ela só tem dois atributos, valor e nome, e um método REP para botar uma representação bonitinha na tela, tá? E eu tenho a classe baralho, tá? Que quando eu instancio o baralho, ele na inicialização usa essa maravilhosa list comprehension aqui, pra instanciar um monte de cartas com os diferentes valores e nomes, tá? Não vou ter tempo de explicar isso aqui, mas eu vou mostrar aqui se funciona, tá? Ó, então agora chega de slides e agora é live coding, vamos lá. Então é o seguinte, ó, live coding numa tela bem pequena, é um desafio adicional. Ainda bem que posso usar as duas mãos. Aí. Vou diminuir essa coisa. Ah, fica. Mas é que eu preciso diminuir mesmo. Pra poder... Pra poder... Senão vai ficar esquisitinho aqui. Nossa. Pera aí. Já vai, pessoal. Já vai, já vai. Ó. Ó. Vamos lá. Tá? Bom. Então é o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui. Obrigado. Aqui tem um monte de coisas a mais que não tem lá, mas o baralho é essencialmente a mesma coisa, tá bom? Então eu vou rodar isso daqui. Ah, meu Deus, que eu fiz. Tá. Ah, peraí. Então vamos lá. Python. Eu vou rodar o baralho e botar, aliás, o menos item que tem na frente, né? Pra ele rodar e cair no interpretador, né? Então eu posso instanciar o baralho, por exemplo. B igual a baralho. Tá? Então, qual é o lane de B? Quantas cartas tem no baralho? 52 cartas. Qual é a primeira carta do baralho? É um ambasso que eu acabei de comprar na padaria, então ele tá, né, em ordem. Qual é a primeira carta do baralho? É o as de paus. Eu posso ver todas as cartas? Sim. For. Carta. In. Baralho. Print. Carta. Tá? Percebe como é uma coisa paetônica esse baralho, né? Certo? Eu posso brincar com ele aqui no interpretador interativo. O que que eu fiz pra ele ser paetônico? Pra ele poder funcionar no for, pra ele poder ver bem e etc e tal, né? A única coisa que eu fiz foi implementar o método especial lane e o método especial getItem. Tá certo? Por quê? Quando eu implemento o método especial lane, o Python pode usar a função lane. E mais do que isso, ele pode também fazer uma outra coisa. Se eu implemento o getItem, tá? E o meu getItem, o que que ele faz? Ele recebe uma posição, como argumento, e se o meu getItem recebe posições a partir de zero, que vão incrementando e eu tenho lane, isso já é uma forma antiga, mas ainda funcional, de implementar o protocolo de iteração em Python. Entendeu? O laço for funciona com qualquer objeto e, portanto, as listComprehensions, GeneratorExpressions, toda essa coisa riquíssima do Python pra lidar com sequências, funciona com qualquer objeto que tenha o lane e o getItem. Tá? Bom. Mas, vamos fazer uma outra coisa aqui. Então, isso significa, por exemplo, que eu posso, sei lá, dar um reverse, ó, for, opa, ctrl L, for, carta em reverse, baralho, print carta. ups, reverse é b. A pressa é foda, tá vendo? Então, eu estou usando todo o maquinário rico do Python pra lidar com essas coisas, tá? Bom, eu poderia até ordenar, mas essa parte eu não implementei porque teria que ter um jeito de comparar cartas, e eu não fiz isso ainda. Agora vamos falar de uma outra coisa O que se faz com o embaralho? É até um verbo Embaralhar Como que eu posso embaralhar o embaralho? Bom, no método, no módulo random No módulo random Tem duas funções legais A função choice E a função shuffle Opa, from random, balou Certo? Então, por exemplo Agora eu estraguei o Será que eu fiz aqui? Bom Por exemplo Eu posso falar assim B, não, choice B Eu estou pegando cartas aleatórias do baralho Olha que beleza Usando a API maravilhosa do Python Para lhe dar consequências Agora, shuffle Type error Vamos ler Nós temos os maravilhosos tracebacks Type error O objeto baralho Não suporta Atribuição de item Por que? Faltou eu implementar O método setItem Eu tenho o getItem Mas eu não tenho o setItem Então eu poderia abrir o editor aqui e escrever Mas para ficar mais empolgante Eu vou fazer monkeyPatch Certo? Nós vamos injetar Vamos criar uma função E injetar ela na classe Tá? Então é assim Def Meu SetItem Tá? O que eu tenho que receber como parâmetro? Self Uma posição E um item Tá? Claro que quando você faz monkeyPatch Um dos motivos para o caso MonkeyPatch é ruim Enfim Porque você está interferindo tanto nas entranhas da classe Que você tem que saber como ela está implementada Eu preciso me lembrar que a função lá dentro Aliás, a estrutura de dados que eu vou manipular Chama cartas Tá? Então eu tenho que botar aqui Self Self.cartas Post Post Igual a item Tá? Então eu criei uma função Que agora eu preciso injetá-la na classe Como eu faço? Eu faço assim Baralho Ponto SetItem Igual A Mil SetItem Tá? Então agora Eu posso Fazer shuffle E E Eu posso Mostrar que o baralho está Embaradado Certo? Então é isso aí que eu tenho que mostrar Muito obrigado Aplausos